Fala pessoal do YouTube do Futebolês, empate do Ceará em Mirassol contra a equipe da casa 1x1, um jogo onde o Ceará acabou sendo pouco produtivo ofensivamente Conseguiu sair na frente com o pênalti em cima do Varley Mas acabou nos acréscimos, nos acréscimos dos acréscimos, tomando empate Acho que pela configuração do jogo o resultado é até positivo em termos de contexto de jogo O resultado para a classificação é ruim, mas pelo que foi o jogo o Ceará realmente foi um time ofensivamente praticamente inoperante Vou dividir em duas partes, a primeira é dizer que o Mirassol fez um bom primeiro tempo Um time que sabia trabalhar bem a bola, um time com o Yuri, Danielzinho, ali abastecendo o Negeba O Zé Roberto flutuando um pouco entre os zagueiros, mas sem causar muito dano O Gabriel, jogador talvez mais perigoso, camisa 10 da equipe do Mirassol E era um time que chegou algumas vezes com algumas sinalizações que o Bruno fez defesa A primeira que o Negeba saiu de frente e ele defendeu E a outra que o Gabriel chutou e o Bruno Ferreira, o cara do jogo, acabou defendendo Era um time que se aproximava mais do primeiro gol, mas não foi tão efetivo Não fez uma blitz contra o Ceará, que com a ideia, a estrutura que o Guto trouxe a campo Com o Zé Ricardo, William Maranhão e Guilherme Castilho Eu imaginava que o Ceará fosse priorizar, ficar um pouco mais com a bola Ser um time mais criativo, um time mais propositivo Usando a velocidade ali do Eric, principalmente, Igor Kleber Como titular hoje no lugar do Jandres Não deu muito para entender por que o Guto escolheu Talvez ele vai explicar na coletiva Mas era um time que não conseguia botar a bola no chão Era um bate e rebate e o Mirassol vinha para o ataque O Ceará acaba chegando, criando a jogada do pênalti Uma jogada individual do Eric, ele dá o passe, o Varley sofre o pênalti O Eric faz 1x0 O Ceará ia para o segundo tempo com talvez uma estrutura já para voltar com a vantagem Acaba tomando um gol num rebote de escanteio Lei do ex, Chico Kim fazendo o gol num rebote Um vacilo da bola cortada da defesa da equipe do Ceará O segundo tempo, segunda parte do comentário É praticamente um nada ofensivo do Ceará Defensivamente foi um time que não foi tão pressionado Mas era um Mirassol que tinha mais a bola Que ocupava mais o campo de ataque Mas também com as mudanças do Moza Acabou que o Mirassol não conseguiu ser um time que manteve o nível do primeiro As mudanças fizeram com que o Mirassol caísse de produção Até que o time chega ao quarto jogo sem vitória Fez o Bruno trabalhar em alguns momentos, é verdade O Bruno fazendo defesas determinantes para o resultado ser 1x1 E ofensivamente o Ceará só foi chegar ao gol Na verdade nem ao gol, mas um lance de perigo Uma bola que acabou indo por cima com o Bissoli Aos 47 do segundo tempo O Guto Ferreira vai ter um trabalho muito grande aí pela frente Para poder organizar essa equipe que agora enfrenta o Vila Nova Uma partida difícil na Arena Castelão Deve ser bem mais difícil do que foi o desafio contra a equipe do Mirassol Quero saber também a tua opinião Fala aí nos comentários Tchau, 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 tchau Obrigado.